E São Caetano Eletrônicos continua fazendo que forma de pagamento, Gabriel? Apesar de toda a mudança que houve no mercado, continuamos com tudo em seis vezes, sem juros, e aceitando ser usado como parte de pagamento. E aquele preço anterior ainda continua? Mesmo preço. Então vou mostrar a caixa pra você. Olha, essa é uma caixa pela Home Theater, da Lando. Esse é um conjunto completo da Lando, são as seis caixas com central, subwoofer, surround, saindo seis parcelas iguais de R$ 129,00. Olha só que potência, seu Home Theater. Pra você montar o Home Theater em cima dela. Tá, agora se você quiser a caixa avulsa, vende também. Também, quem quiser as caixas avulsas, nós temos pra venda. Legal, fax com secretária, top de linha. Esse aqui, Gabriel, é esse? Esse é mais completo no mercado hoje, com secretária eletrônica, três caixas postais, viva a voz, saindo uma mais cinco de R$ 92,00. Uma mais cinco de R$ 92,00. Agora toda a linha de filmadora você encontra aqui, tem uma na promoção, qual que é, Gabriel? A GRX 720, com iluminador, visor colorido, controle remoto, ganha duas fritas e a maleta de brand, saindo uma mais cinco de R$ 166,00. E olha, tem tudo aqui na São Caetano Eletrônicos, até você que tem a sua linha, quer trocar o seu aparelho de celular por um Startup 6.000, chega bem pertinho, que tem também aqui. Quanto você tá fazendo, Gabriel? Startup 6.000 da Motorola, com o kit básico, saindo uma mais cinco de R$ 123,00. E pra terminar, a gente vai mostrar o live aqui pra você, o MSX MT90, é isso? Top de linha nesse equipamento, ideal pra home tita, já vem com as cinco caixas, 2.400 watts de potência, saindo uma mais cinco de R$ 196,00. Feriado vai tá aberto, Gabriel? Feriado, promoção especial, quem comprar no dia do feriado, vai ganhar um brinde especial, pode fazer tudo por telefone, recebe o produto em casa, até a faça de pagamento. Olha que beleza, hein? Também é feito em casa e é sempre o seu usar como página. Bom, de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 16h, o endereço de vocês? Boa Silva Bueno, 1225 Nipiranga, o telefone é 69157888, faz tudo por telefone e recebe o produto em casa. É isso aí, a gente volta já já com mais promoção da São Caetano Eletrônicos pra você. Vem pra cá!